Música Os bebês que aprendem brincando. Você vai conhecer a aula de Baby Artes. As crianças vivem em constante evolução, se desenvolvem com muita rapidez. E quando nos damos conta, já deixaram de ser crianças. Por isso é importante aproveitar cada fase. E o Clube Curitibano investe em aulas e também na estrutura para dar suporte a esses pequenos. Sem contar os profissionais, que também são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento dessas crianças. As crianças nessa idade de zero a dois anos, que é a turminha de Baby Artes, eles estão, na verdade, ainda conhecendo os materiais. Para eles tudo é uma nova descoberta. Para eles é tudo novo, pegar na tinta gelada, sentir aquela textura, brincar com a massinha, descobrir novas formas. Então, para eles, é um início. É o início para aquelas crianças que ainda não estão na escolinha. Eles estão passando, então, uma novidade que eles ainda não têm, que é a escola. Então, aqui eles começam a socializar com as outras crianças, né? E conhecer os materiais, participar das brincadeiras em grupo, né? Das atividades. Acho que tudo isso aí vai ser um aprendizado para eles, para desenvolver a coordenação motora fina, né? E até para desenvolver a criatividade. Na aula de Baby Artes, estes pequenos artistas nem imaginam, mas já podem, desde cedo, despertar o talento pela arte. E para trabalhar o interesse dessas crianças, é preciso muita criatividade. Não é mesmo, professora Jaque? Sempre estou pesquisando, né? Tem coisas que eu trago de muito tempo. Às vezes, a gente mescla uma ideia com outra, né? Coisas que você já sabe. Aí, às vezes, você vê uma coisa assim, uma revista, ou até na natureza, você fala, poxa, olha aqui, isso aqui dá para transformar, né? E aí, e assim vai. A Angelina participa das aulas de Baby Artes desde o começo do ano. E a mãe, que a acompanha em todas as aulas, já vê grandes mudanças na filha. Ah, eu achei que incentivou bastante em relação às cores, em relação à revista. Ela gosta de folhear bastante, de pintar. Eu achei que foi bem positivo para ela, incentivou bastante. Eu recomendo, foi muito legal. Eu queria só uma opinião tua como mãe sobre essa importância de acompanhar os filhos nesse processo também. Achei legal você ter vindo, você ter acompanhado a Angelina. Eu também acho bem interessante. Eu procuro organizar meu trabalho e dar um jeitinho de sempre estar junto, porque faz parte do crescimento dela. E assim eu acompanho o crescimento dela. Além da aula de Baby Artes, os pais podem optar pela Kids Artes, Artesanato e Pintura em Tela. A Júlia, por exemplo, passa o dia criando e recriando suas telas. E se tiver interesse em também matricular o seu filho nas aulas de artes, procure o Departamento de Cultura e Esportes. E o Curitibano em Pauta dessa semana está chegando ao fim. Mas semana que vem tem mais. Espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.